Eu espero que não demore muito, então vambora. Cara, eu odeio quando o jogo me mata pra me forçar a começar com a pistola no próximo mapa, tá ligado? Parece que sempre o primeiro tiro que você dá com alguma arma, ele sempre tem uma precisão perfeita, tá ligado? Não, 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 não. Não, não, não. Cara, geralmente, se faz assim, você tem que economizar o máximo de munição, né? Pode ficar gastando a torta. Você me mata? Me mata, ok. Mais um aqui, ó. Nossa, você é muito bicho, velho. Tá quase acabando já. Eu acho que em menos de uma hora e meia eu consigo finalizar o modinho. Esse é do marrom? Eu quero ver se eu consigo fazer eles brigarem ali, peraí. Isso. Gostei. Boa. Boa. Certo. Certo. Desta. Quem sobrou a volta vai com o caco, tá ligado? Beleza Eu também tenho munição para matar esse bicho Boa Vai ter outro aqui né Nossa, eu nem sei qual que é isso, mas eu quero pegar. Ok, se tem foguete aqui é porque vai ter o nosso foguete no mapa, bem provável, ok. Aqui eu tenho que ir com calma, porque tem muito bicho, tipo, que tá posicionado pra eu já tomar dano quando passar por ele, tá ligado? Ah, que diabo. É, foi o que eu disse. Tá, aqui eu vou ter que passar pela água então. Ah, tipo, eu acho que eu nem tinha visto. Tchau. 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 Tchau Pera. Tchau. 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 O que é isso? . . . Ah, esse aqui tava me atrapalhando aquela hora Esse aqui é tudo vermelho Tem seis segredos, beleza Esse daqui, mano, pera aí, esse aqui é mais fácil matar do outro lado Esse aqui também Acho que nem compensa matar ele agora, tá ligado? É melhor matar esse aqui primeiro Mano, esse que é um foda, mano O cara com o primeiro frame que eu já spawno na frente dele, ele já ataca Vou ver certinho aqui, ó Fica indo e voltando Boa Ah, tem um aqui também Agora eu posso cair aqui Ah, beleza Tem pink ali embaixo também Eu já entendi Cara, eu acho muito injusto isso, mas beleza Aê, agora foi Ah, eu acho que era esse mesmo É esse mesmo, pera aí Deixa eu só ver o que tem pra cá antes Maravilha Tá, pelo menos não tem nenhum bicho de hitscan aqui Tá bom já Boa Dei sorte aqui, dei sorte Também não abre Também não abre Tá, aqui eu vou ter que pegar outro traje então Pelo menos não Pelo menos Opa, peraí, peraí, peraí Mano, eu vou guardar essa imensibilidade Porque se for uma daquelas fases que tem que me matar no final É bom que eu já uso pra não perder as armas, né Então eu vou guardar por enquanto Não vou pegar não Tá, um aqui é o vermelho e o outro não é o mais fácil Tá, aqui vai ser trap, né Vai ter dois ser venantes Beleza Tem foguete Tem foguete Cara, é muita pouca munição que tem nesse mapa E eu falto que o jogo ainda me obriga morrer pra começar sem munição Esse que é foda Tem foguete Boa Cara, eu não gosto muito de mapa assim Que tipo Eu sou obrigado a tomar dano pra passar, tá ligado Se eu salvo com pouca vida aqui já era Tem que começar o mapa de novo, tá ligado Tá, posso ficar em cima das setas pelo menos Cara, aqui não é um lugar bom pra ficar Eu não peguei nenhuma chave Ah, na real tem outro lugar pra cair aqui Eu não peguei nenhuma chave aqui Agora eu vou pegar aqui E aí Vai ter mais trap certeza Eu já vou de ir Ah essa aqui foi bem mais fácil que a outra Bora Tá vai ter outra ali beleza Aqui vai ser tenso mano Se não fosse os bichos ali no fundo ia ser bem mais tranquilo Eu quero que ele venha pra cá mano Pra cá Boa Tá tem dois E aí E aí E aí E aí Aqui tem cara de trap na real mano Na real o jogo inteiro tem cara de trap né Não acho que não é não Parece que é contado de certo em a quantidade de trajes ali tá ligado? Tipo Eu não posso usar mais de um em uma certa área Senão fica faltando depois tá ligado? É que parece Isso aqui 10? Não? Isso aqui Tá de novo? Ah 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 Boa! 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 Eu não lembro de ter visto porta amarelo no mapa, cara, pera aí. Boa! 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 E aí Mano esse bicho lá do fundo não faço a menor ideia de onde ele tá tá ligado Menor ideia Eu tenho que dar sorte para conseguir matar se tomar dano Boa Vou atacar Tá aqui não é Vou atacar Ah não, é aqui, é aqui Aqui na real não é porta, olha nem aparece no mapa Ou aparece É Nem aparece no mapa lugar Mas é aqui, beleza Tá esse que eu faço Boa 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 Tá bible Boa Aели e se eu não tivesse matado o pen aquela hora eu teria que matar ele aqui agora né que é isso ai que sorte véi que tá tem um berserker ali não vou me preocupar muito perder vida aqui cadê o negócio tá vou pegar plasma e ela consegue pegar os dois ai eu não peguei traje peraí deixa eu morrer aqui tá acho que cada um desse vai ser segredo então é isso mesmo eu lembro que tinha um botão vermelho aqui ó eu não lembro que tinha visto para essa área ah não foi onde eu comecei tá certo e aí cara tô com 100 de vida um foguete desse tirou 90 beleza ele vai ter umas aranha e aí e aí ali tá ali vai abrir depois provavelmente né tá eu achei meio suspeito essa área específica ter um chão que não dá dano sendo que o mesmo chão verde lá atrás me matava e aí 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 essas paredes que tem tipo dois objetos de cada canto geralmente tem tem segredo que assim se você tá ligado alguma coisa tipo de aí e aí e aí e aí e aí Deve ter aberto lá agora, né? Boa. Ah, ali o final já. GG. Cara, faltam dois segredos. Não, vambora. Foi quanto tempo já? Ficou rapidão esse mapa aqui, né? Ah, foi meia hora. Tá, e aí? Eu acho que o texto é o mesmo do DOOM 2. Acho que é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui o negócio na live. Ah, não. Ah, os caras colocaram até a mesma musiquinha lá do... Ele deu um 1 a essa musica, né? Vou dar um save aqui. Ali eu só tenho dois slots, porque teve um dia que eu salvei errado. Aí eu tô mantendo os dois mesmo. Tá. Tem bem pouco bicho, mano. Parece que o mapa é o final mesmo, tá ligado? Ah, não. Tem 5. Tem! Ah! 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 Ah, tem atrás também, não tinha visto Tá bom, o seu cara está no sentido Ah, não tem o problema E aqui, não tem a certeza A Sete e a Sete A Sete Eu já morro, né? Vai ter mais um remunante ali em cima, desse lado aqui, né? Se tem vida aqui, acho que eu vou ter que andar na lava, então. Cara, imaginei que fosse ter algum mapa secreto aqui nesse episódio. Acabou que não teve nenhum. Tá, mas e aí? Ah, tá. Se for que nem o Deathless, vai ter os dois chefes aqui, né? Mas olha que sacanagem, mano. Eu chego no chef sem a BFG, agora. Que merda. E aí? Ah, eu tô com muita pouca vida pra matar ele agora. Ah, tem vida lá no fundo. Eu acho que eu não preciso matar ele agora, na real. Ó, que tribo. Mano, na real, eu acho que eu nunca matei esse chefe sem a BFG, tá ligado? Nossa, é dano, tá ligado? Nossa, o boneco tá quicando na parede, velho. Estranho. Boa. Só matar aquele bebê? Tá, agora dá pra ir com foguete, olha. Esse chefe é fraco, na real. Tem bem pouca vida. Daqui a pouco ele tá morrendo já. Morreu? Morreu. Vai acabar o mapa? Não. Ah, olha o que tem ali embaixo, ó. Peraí, vai ter segredinho aqui, então, né? Ah lá, mas ele tá quicando muito na parede, velho. Estranho. Tá, mas agora meio que não adianta muita coisa. Eu vou pegar a BFG. Já matei o chefe mesmo. Abriu aqui. É, tô sem foguete. É, tô sem foguete. Mas ainda acho que vai ter outro chefe também. Eu acho que não é só isso, não. Morreu. Não, saída. Eu vou abrir a porta e o Cyberdinger vai estar ali. Com certeza. Aqui embaixo é onde eu tava? É, tá bom? É. É. Tá. Tá. Não pode deixar ele andar muito, senão ele chega nos bichos mortos, tá ligado? Vai ter mais coisa, vai ter jumpscare aqui, quer ver? Não, o jogo me mata, só isso. Ah, exatamente, ó. Então é isso, mano, esse foi o Doom Deathless, é, Earthless, né? Como foi dito, né, ele não tá finalizado ainda e só tem até esse mapa, né? Provavelmente ele vai ser uma WAD de 32 mapas, que nem o Doom 2 mesmo, tá ligado? Mas por enquanto é isso, tá ligado? Ah!